Sente o peso que chega no beat louco, beleza sempre na fé com certeza, no axé que assim seja Eu vim na missão de marcar posição, indignação, CRGV pode crer meu esquadrão Diante dos fatos tirânicos, eminentes satânicos, diz que eu pago o tormento nesse momento Que exigem de nós o mais sincero enfrentamento aos ataques direcionados a nossos direitos forjados No cinismo e no preconceito, é acionário senhores doutores em covardia Em cada pé que violentam a democracia, mas se esse é o contexto então Esme aqui, herdeiro do legado de rei zumbi, discípulo da lenda viva da mãe África Sou eu mesmo, mais uma voz, em cima do mapa, que verbaliza a luta da malaca, de cabanagem De guerreiro indígena, amor, cambagem, conclamando, clamando a nossa ribeiriferia Assim como meu chegado, Neymura, já dizia, é, já dizia Vejo os fascículos divididos em ciclos que se repetem Vejo os vivos em círculos que se unidos Só se repelem, então se rebelem, pra que se revelem Enxergar não é ter visão, perguntem a Ellen Keller, eu quero percepção além do alcance Pra decifrar as entrelinhas das farsas dessa nuance, foco no lance, que essa é minha chance Eu vou acertar o calcanhar no topo dessa pirâmide, marchando avante Num terreno onde flores não brotam Há mudas que podam, há mães e crianças que choram Entre hordas de assassinos, trajando gravata e terno No limite do amanhã, impondo tempos modernos Entre o céu e o inferno, eu sigo a margem de fuso Eu sei que eles me querem lá, apertando outro parafuso Outra PEC pra enrolar, pra tentar te deixar confuso Com o direito de se calar, de sentar e aplaude o discurso Meu pulso tá aqui, reparem, não tá cortado Se eu cair, vai se atirando E eu sempre miro pro alto, planalto Fabrica escravo, os canetas decretam morte O sangue que escorre no solo, enriga a revolta do norte O trote no trâmite, sem foco foi ocultado Vote, você pode, integra o lote, fantoches do estado Topos vida de gado, aparatos televisivos Senado é só ficção, desse cenário eu fico dito É difícil, o que te conduz a acreditar na liberdade Há quem diga que é bendito, a democracia é verdade Arrebentando tudo quanto que é a marra Levando sempre em frente nossas ideias revolucionárias Então tem que ser agora, é rapidola, sem demora O prato do dia é burguesia, então a gente devora A periféria habita natural nosso e de fato Pela opressão os opressores pagaram muito caro Usando a camuflagem, saindo da defesa Indo ao ataque quando na mira tiveram a presa Que nem pororoca sonora, é o contra-golpe a caminho A soca ou baia humana, sistema agora tá no domínio A rima aqui, não for geneticamente modificada Com a mente sob controle, segura nossa raiva Explicar, até que a ciência vai tentar Talvez, a mídia, tente colocar Como lendas da Amazônia, mutações humanas Não, 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 só repeiros, mordidão, mandando bronca De cima do mapa a revolta vem Locomotiva muito além do cidadão, quem? A mídia televisiva aqui não faz de refém As rementes subversivas que o perigo contém Escuta bem, o grito é forte Vem das margens do rio Amazonas Aqui é o norte contra o golpe, o sistema e o robocop Segurança e segura sarro de educação em cortes Não é pelo partido, mas pelos trabalhadores Sigo na contramão, em colisão contra a direita Na espreita, golpista montando o circo dos horrores Derrubar a presidência que pelo povo foi eleita Falsos moralista, ditando os valores Bancada secretarista, forjada satânica seita Direitos trabalhista, na mão dos opressores Teoria conspiracionista, sem levantar suspeita Proposta de emenda, a constituição Tirania encomenda a destruição Observe a prenda, driblar a constituição Democracia, a venda, congresso e prostituição Não há punição, porque o poder é legislativo A sonegação vem dos executivos Eles são opressivos, sim, mas nós não temem No Brasil, o judiciário é o primeiro poder que treme Do norte se faz ouvir, por todo o país afora A justiça dos loucos, aqui na voz da história É legítima a causa e também um dever para mim Que moralmente me sinto obrigado a cumprir Pois inverteu a priori, tricou de sobra pra base A negativa imagem, de todos seus personagens Dispersos pelo alagado, nas perífas e nas baixadas Dessa tal mãe gentil, que há muito tempo amarga Me diz que ordem e progresso, se o estado não ajuda Esses filhos da pátria, a nação só estupra São vergonhosos recordes, síndrome de cabral Que não nos dão condição, de ascensão social Onde o legislativo, tá legislando vendido Financiando o fascismo, pelo fisiologismo Por isso mensagem eu vou contra sua ordem, sua lei Seu governo fojado a golpe Seu cultivo projetos e emendas formatam um teto Que oprime, massacra, reprime, eles querem o povo quieto Sem terra, sem teto, milhares analfabetos Ignorantes completos, ociosos e sem intelecto Mas aí, se cada moleque, após ouvir esse rap Engatilha-se a mente e pum na mosca da PEC Aí sim, mais escolas e menos presídios Aí sim, mais emprego e salário digno Aí sim, nos governos menos bandido Então sim, menos golpe no povo ferido É rap do norte, irmão Vem com o norte, desse jeito Abre a sua mente, irmão Sai dessa alienação Novela da Globo, eu sei Que é distração do povão Enquanto isso, no Planalto Tá tudo bagunçado Ladrão entrega ladrão E pronto, perdoado E não é de hoje que eles tiram a gente pra otário Não é de hoje que vemos Milhões e milhões e pro ralo E se já não bastasse a lambança que tá no país Ganhamos de presente um presidente usurpador Infeliz, que não faz nada absolutamente Por um povo que a cada dia tá mais carente E pela causa, eu bato de frente Aqui é rap do norte, é peso na corrente Independente de partido ou de religião Lutamos pelo povo, por nossa nação Que abandonada, vive e entrega as traças Enquanto com a nossa cara Os político fazem graça Mas não dá nada Porque o rap aqui não para Enquanto tiver a voz A ideia vai ser pesada É sem massagem Pra político pilantra Que acha que pode tudo Só que não com essa banca Mas essa cypher tem um tema Então não tema Brasil não treme Aqui ninguém não teme Então fora Temer Deixa eu te dizer Se eu não votei Se eu não votou Ele tá lá por quê? Dos quatro tempo que venho Analisava-se as letras A compreensão dessa era Pede uma prévia das tretas Nas telas e teclas Quem mamou todinho nas tetas Seis tadinhos não lembram o formato Da própria letra escrita Enquanto quem senta no trono Desce a caneta maldita Povo lindo imenso Pero na merda imerso Pelo demônio das mídias possesso Inerte e discrepante Pede ordem e progresso Vivinte vacas magras Devoradas, corvite e vacas gordas Quem comandava o rebanho Era a cara do tema E mugia que o povo se foda Não preciso do teu mito Pra decifrar esse pesadelo Seu livro não serve Observe quem serve no Egito Ainda estamos presos Pensei ter visto de tudo E vi pobres conservadores Comedores de carne conserva E defensores De quem come filé E conserva as nossas dores É loucura caralho Cês aplaudei uma lafaia Mas a fé que me move Mostra que o mal sempre falha Não precisa ler tchons Que basta olhar com atenção Nos servam de distração Investem na educação Fabricam problemas E forjam a solução Essa é o ABC da cartilha da alienação Mas vem pra ver os aliens em ação O brilho dos meus olhos e o som do meu coração É pra explicar o porquê do porquê de serguer as mãos É contra-golpe